Olha o Pai Natal de Bárbara Branquinha Bem pessoal, vamos começar, acho que é de palá Bem pessoal, vamos começar com o desafio do Pai Natal Pai Natal, Pai Natal Então bora lá, deixa-me pôr o cronómetro 3, 2, 1 Hum 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 É para a corte. Olha lá. Eu não tenho. Tem que cascar mais um bocadinho. Genio, fui eu, como é óbvio? Perdi! Vamos para o round number two! Let's go! Já vamos? Temos estes calendários de chocolate do Mickey e vamos ter que abrir as janelinhas e comer, mas temos que comer pela ordem dos números. Portanto, vai dificultar mais a cena. Agulha na palheira, bora lá. Ganha quem comer mais quadradinhos em um minuto. Portanto... Chocolate, chocolate! Bora! Let's go! Vou cronometrar... Ai! Vou cronometrar... Três... Dois... Vem! Dá umas duas! Três... 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 Ah, que o que não tem número! Não, três! Como é que está? É este que tem número! Quatro... Deixão cinco! Como é que... Vem! Né! Seis! Sete! Oito! 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 Né! Tá oito! Aqui! Um! Dei dei! Dei dei! Vamei! HAHAHA NÃO Olha, consegui abrir todos Até o 8 Até o 9 Eu ainda fui abrir as linha do 9 mas Não deixo comer Empatámos E como a nossa família é pobre e não há dinheiro para comprar ferro e roxês Para o desempate Não há desempate Portanto ganhámos os dois É Natal É a pequena Porque é Natal E portanto Espero que tenham gostado do vídeo Mettam like Thumbs up Partilhem este challenge Epá Bem Este chocolate sabe muito mal Bem, vou fazer duas dentes Eu disse que não tinha comer estas coisas Subscrevam o meu canal E que tenham todas as minhas redes sociais cá em baixo na descrição Espero que tenham gostado Feliz Natal Feliz Natal Tchau 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 Tchau